Música E sofreu algo tudo meu nome Mas é esse amor que eu quero Pra mim, eu vou te violar Pra mim Que o meu pai, meu meu Deus Valeu assim, que tolada Sim, que sou eu, meu Deus Meus de Deus, meus rei Ainda não me esqueça Com o que eu esqueça Eu não sei o que eu esqueça Você me esqueça Que eu tô fazendo Vem lá pra mim E o meu bem Isso não me procura Isso não é feliz Não me esqueça Isso não tá Como eu não Mas esse amor não é aqui É o que quer dar a vida Nas ondas, sobre a dor e da igreja A gente vira pra você Você viveu e o tempo Mas eu tenho a casa E a história não deu Isso é meu, tua paz Isso é pra mim, isso é o amor Isso é o que quer dizer Mas é isso que eu quero Aqui, eu vou ser que eu quero Pra mim Se olhou, se olhou Pra mim, eu pra mim E a história não é aqui E a história não é aqui